O que é isso? O que foi medir o óleo, né, mano? Deixou aberto. Cadê o bagulho que é tudo mais que tá? Você quer ver? Fogo. Fogo. Você tá furagido de quê? Da justiça. É sério mesmo? Sério. Não, é sério? Não, fala a verdade, senão que eu paro aqui. Essa aqui é a do problema. Todo mundo conhece. Oi, aquele rolezinho lá, deu ruim? Quase. Eu fui até a certa parte que eu não aguento colocar gasolina na mel daquele jeito não, velho. Você nem tá ligado, Jão. Viatura logo encostou aqui. Oi? Duas romo. Sem zoeira nenhuma, Jão. Oxe, parceiro. Você pegou a chave? Peguei. Já falaram o quê? É roubada essa p***. Nossa, minha, ela tá apertando a quebrada fazendo fita aqui. É. Tem mesmo. É mesmo? Tem mesmo. Aí eu falei, oxe, não é a minha não. Não, não tô falando que é a sua. Essa aí tá chavosa, hein? Tá maluco, a traseira virada pra lá, ô bagulho, como que tá? Traseira virada pra lá. Aquele modelo. Qual é a chance, Jamal? De nós pegar, fazer uns caninho pra sua, Natalzão, duas, meia, meia, assim na quebrada. Tá bem difícil, eu sou tiozão, né, mano? Tá quebrado. Quebrado não, já tava quebrado. Colaram, aí agora soltou. O mais que tá? Não, não. Ele tá tímido hoje, rapaziada. Ô, o cara nem perguntou nada pra aqui, ó, cozão. Nada. O pessoal é foda, né, cara? É, cozão. Você é me engano pra mim? Não. O bagulho é louco. Caramba, não, eu tô com a ravinha. Bah, eu falei, moxa. Deixa eu colocar esse problema aí. Escapa o problema, eu tô vindo rua, mano. É modo de trampa, modo de trampa assim, mano. Tá fazendo entrega, as coisas eram, né, irmão? Tô entregando droga. Não. Ixi. Cagando aí, velho. Só abre aqui a luna, hein? Ah, cozão. Foda. Vai fechar a porteira ali, que você não fechou a porteira. Mais um escapamento? Não. Deixou logo cair o escape. Uh, e outra, cozão. A chave... Tem o vídeo disso aí, né? Tem. A chave da moto tava lá, tava aqui em cima, tá ligado? Tava lá embaixo, pô, mano. Os caras foram, fez, eu subi aqui pra pegar a chave. Detalhe, os caras subiram com a metralheira na minhas costas ainda. Aqui em cima os caras subiram com a metralheira na minhas costas ainda. Com a minha meia preta? Não é sua, não. Pode filmar essa porta. Não é sua, não, hein? Espero que não seja você. Deixa sua mulher chegar a ver isso aí. Hã? Deixa sua mulher chegar a ver isso aí. Não dá nada. Você acha que nós que mexemos com o óculos, a gente já fez isso? Ô, Jamal, fala pra você, mano. Chegou sexta-feira, já se traja, sai no pião. E agora só que dia para? Só ser vendo. Sem conta, daí eu vou até lá. Deve ser um escato, a bicha tá bebendo, hein, duvido? Quem tem meia alta e tem foguete, já aprende o troco, parceiro. Ô, direto, os caras pedem vídeo, hein? Não é no giro? Não, só, velho. Tem que fazer um giro agora daquele modelo que eu falei. Ô, sabe quantos moleque gastou pra fazer aqueles caminhões? Dizentos e cinquenta. Da minha amiga, né? É, os dois. É que é barato mesmo, não tem problema. Ô, o chroma ali no paraíso é barato, hein, viado? Não é bom? Mano, não sei. Eu quase não vou andar com o bagulho mesmo. Não vai pegar chuva. Ah, é, isso mesmo. Eu tô apontando o XDR lá também. Lá do paraíso? Não, lá do... Da Guairo Promo. Da onde? Da Guairo Promo, ali no Maradice. Tem outro no Maradice, é? Tem. É que eu vi na vielinha ali no... Na paraíso. Será que não é isso mesmo, viado? Ali perto do poço da Santa Helena? É. Tem algum depósito grandão, né? Desliga. Vai acerto, será? Não é precisamente. Hã? Só cortar, velho. Oxe, como assim? Não, eu vou comprar. Nossa, parceiro, eu acho que eu vi sua cara de tristeza quando você viu o escapo caindo no chão. Cara de derrotado, destruído. Cadê terra lá? Você é louco? Você minha cara já desmaia na hora, filho. Eu acho que eu vou sofrer um acidente. Pegar lá o que, louco? Aqui. Vamos lá embaixo. Tem que ficar assim, né? Vamos lá atrás da chave aqui, né? A chave tá lá embaixo, chupeta. Puta, não, deixa o portão aberto, né, cuzão? Deixa eu ver. Ei, tu não vai ver. Desjuntos, né? Oaxaca. Eu não tenho uma entrevista, mas eu vou deixar de ver você. Onde você vem? Você vai aqui, tá? Você vai lá, cara? Oaxaca. Pega lá, Philips Para de filmar, cara O que é Philips? Ah, é aqueles pãozinhos na padaria, né? Philips, vai logo lá, parça Rapaziada, o trampo que ele fez, ó Ele falou que não... Deixa eu fazer uma capa aqui Ele falou que não quebra mais nunca Gastar dinheiro com seta Se eu for gastar dinheiro com seta Mano, na primeira vez que eu peguei a minha meiota Deu umas raladas, duas setas foram embora Mano, já fui lá na general Os caras já queriam meter a faca Me deu uma seta por mil reais Aí os caras falaram, não, é a mesma seta da Pfizer Um bagulho assim Aí eu falei, não, me dava da Pfizer mesmo Porque eu fui ver vinte reais, eu falei, estouro Deixa eu não mais é bista, hein E essa aqui, você vai fazer o quê? Nenhuma coisa Caralho, bichão é dinheiro Vem NASA Mano, eu sou louco por uns Um adesivozinho desse aqui, viado Desse da frente Falta só isso, mano Você vai precisar dos qual? Os das asas Só? Só, aí você pega esses daí da frente Poxa, esse senhor não está zero, louco? Mas eu quero trocar Quando for vender Ah, entendi Então, vamos Mano, fora desse moleque O moleque é até entado na quebrada Aí minha moto é quase igual a dele Aí ele faz merda Sobra pra mim Não para, não para pra ninguém Ô, esse escape só é polido, né, viado? É Só que eu acho que está voltando aqui sim, né? Tá, está ficando Ah, mas é suave Acho que você tem que fazer pelo menos uma vez em dois meses, né? Tem quanto tempo que você fez isso na sua? Tem quanto tempo? Eu já tenho um ano mais ou menos, não sei Oxe, está tanques Ô, vocês captam Ah, foi o que caiu, eu acho, né? Tá soltando ali embaixo, ó Olha lá pra você ver Tá vendo? Não, eu vi, eu vi isso aí, mano E é isso Deixa o like no videão aí Fortalece no like Quem quer vídeo com o Jamal Meu like Isso aí eu faço outro vídeo com ele Mais perreco de todos Como está final de ano, mano Ele vai, querendo ou não Ele vai ter que depender a moto dele Pra fazer um pião com nós Entendeu, rapaziada? Eu gravo um pouco Se eu tá comendo pra ele Ele grava um pouco E assim vai Vocês estão ligados Que ele não perdoa nada Olha lá, já tá arrancando tudo Quebrou a seta Valeu nada pra esse cara, mano Xoxo Xoxo Oxi Ah, pô, dinheiro O que é que você tem a falar desse cara, velho? Manero no e rabo Tá muito abanado aqui Retrofissor, mãe A gente pote? Viu Tá abanado Tá abanado Caralho, você vai deixar o cara Te alou pra... Opa Vai pagar o quê hoje pra nós Já sacou os 10 Então vai pagar o quê pra nós hoje? Gasolina Não A gasolina Aqueles pão lá de leite Tá com Deus parceiro, tamo junto É nóis Dizendo ele que é por causa do retrovisor Que não tá conseguindo mandar uns graus O que vocês acham disso? Isso é por causa do retrovisor mesmo, mano? Não, agora representa a favela Isso aí é bicho O que é isso aqui? Isso aqui é a vela? É a vela, né? Agora vai, viu? Agora vai, viu? Olha, mano Molecão desenrolado Deixa eu desenrolar Eu quero passar um natal Igor, faz uma capa aqui Aí, gente Esperou, rapaz, esse aí não? Eu fiz cinco, piada Sempre tentei, a vida é toda A vida é toda De miota O que você acha? É a verdade? E aí, gente O que você acha? É a vela que eu me que fiz?